Oi gente, tô aqui de volta com mais um vídeo e hoje tá incrível. Olha, o unboxing vai ser dessa varinha do Harry, ela acende a pontinha, vai ter o Superman, vai ter o Batman e outro item que não está aqui na estante. Então fica ligadinho, já vai deixando o like, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui e já me fala aí nos comentários, você gosta desse estilo de vídeo? Porque olha, eu tenho certeza que aqui você vai ver que é possível sim, ter item de colecionador pagando, ó, pouquinho. Então vem comigo que o vídeo vai começar. Oi gente, olha eu de volta, vou parar de enrolação e vou começar a abrir pra vocês. Vou começar por esse aqui que é o difusor, vou deixar esses outros aqui de lado. É como eu sempre falo aqui no vídeo, gente, se os links ainda estiverem ativos, eu vou deixar na descrição, tá certo? Vou abrir esse aqui. É, veio super bem embalado. Chegou em pouquinho tempo. Acho que uns 20, 25 dias corridos após a compra, tá? Não tá demorando muito. Quando a gente compra agora do Aliexpress, tá chegando tudo muito rápido. Como vocês viram, veio bem embalado. Olha como ele é bonitinho, gente, tá dando pra vocês verem daí? Aqui ele veio o cabo, que é pra você carregar. E aqui é o difusor. E aqui é onde carrega, ó. Tá dando? Ele foi R$26,00. Agora eu só vou tentar aqui ver como é que eu abro e já volto pra mostrar pra vocês como fica, tá? Gente, eu liguei ele aqui no chão porque ele precisa estar na tomada, mas prestem atenção porque ele vai mudando de cores. Eu achei isso muito, muito fofinho. Olha a fumaça aqui. Não sei se tá dando pra vocês verem, mas ele sai muito fumaça. Ó, vai mudando de cor. Ele é muito bonitinho. Ele desligou a cor, mas a fumaça ainda tá saindo, tá vendo? Eu acho que desligou a cor por causa do mau contato da minha extensão que tá ali, ó. Não é nem ele, tá? Mas é muito fofinho, eu amei. Como vocês viram aí, eu acabei de mostrar como ele funciona. Então eu tô bem satisfeita com essa compra. R$26,00 foi bem baratinho. Tá muito mais barato do que aqui no Brasil. Então vou deixar ele aqui de lado, que nós já abrimos eles. E vamos agora para... Essa outra embalagem aqui é gigante. Essa daqui era uma das que eu mais estava esperando, que é a minha varinha de Harry Potter. E uma base de suporte para os Actions Figures, que eu vou abrir já já e vocês vão ver como vai dar super certo. Porque se eu fosse comprar a base junto com o boneco, ia sair muito caro, então eu preferi comprar separado. Vamos lá, né? Essa daqui é a que eu mais estava esperando. É a varinha de Harry Potter. Olha como a embalagem é grande, pelo bicho foi bem embalada. E esse daqui, gente, é a... A base para os bonecos que eu comprei também. Vou cortar com a pintura. Vocês vão ver como vai ficar legal. E outra coisa. Muito melhor ter comprado separado, porque eu economizei bastante. Porque se eu fosse comprar o boneco já com a base, sairia muito caro. Olha só, tá vendo? É aquela basezinha. Deixa eu abrir aqui para vocês. Mais uma vez, se o link ainda estiver ativo, eu vou deixar na descrição, viu? Ah, aqui dentro não vai nada lá. Enfim, olha como veio. Entendendo? Gente, essa base eu comprei para usar justamente com o Batman, que ele não vem na base. Aqui a gente vai colocar aqui dentro. Eu não vou colocar agora porque eu estou com medo de quebrar, né? Mas, enfim... Ah, já liguei assim. É assim mesmo? Não sei. Vou colocar aqui. Já volto. E já volto também para abrir o Batman e colocar ele aqui para vocês verem tudo, como vai ficar bonitinho, tudo pronto, tá? Pronto, gente. Consegui montar. Ele fica assim, ó. E aqui, vocês verem o tamanho dele? Ele foi R$17, mais ou menos. Quando a gente aperta aqui e puxa ele para cima, ó. Você tem a possibilidade de aumentar. Se o boneco for maior ou menor, você aqui tem a possibilidade de regular, tá bom? Vou deixar ele aqui agora, me esperando. E agora sim, vou abrir o Batman e o Super-Homem para vocês verem, tá? Eu vou abrir logo o Batman, que é para vocês verem já como ele vai ficar ali com a base que eu comprei por fora. Como eu falei mais uma vez, se comprasse o Batman já com essa base, sairia muito, muito mais caro. Então, comprando separado, é muito mais vantagem. Olha como ele veio embalado. Maravilhoso, né? Vamos lá. E aqui é de ar, tá, gente? Eu com ar dentro. E é pesado, tá? Primeiro, olha esse Superman. Tá lindo. E olha, ele já veio com a base e não foi caro. Ele foi bem baratinho. Foi R$45, tá? O link tá na descrição se ainda estiver ativo. Ó, e aqui o Batman. Agora eu vou tirar. Ó, gente. Vem com a arma aqui também, ó. Vou cortar aqui. Olha. A armazinha que veio dele. Gente, esse Batman aqui, ele é do filme, da trilogia do Batman Begins, tá? Ó, a armazinha que fica na mão dele. Deixa eu ver aqui. Ele é muito bonito, gente. Olha os detalhes dele. Ó, a capa é do material mais molinho. Ele é muito bem construído, tá? Ele é um pouco pesadinho. Gostei bastante. E ó, aqui a perna dele, a gente consegue mexer ela pra deixar, pra montar um... Como se fosse uma cena de um filme, tá bom? Esse aqui, ó, saiu agorinha, gente. Ele é de encaixe aqui também, tá? Ó. Muito legal. Vou botar ele na base e já volto. Peraí. Enquanto eu coloco ali na base, o Batman, eu vou abrir logo o super-homem, pra vocês verem. Aqui, ele já veio com a base nele mesmo. Ó. Aqui é a base dele. Tá vendo, ó? Aqui é a base dele, ele veio com esse daqui. E aqui embaixo do pé dele, ó, veio com o furinho, tá vendo? Esse daqui, ele é bem mais pesado que o Batman, tá bom? Olhem os detalhes daqui, ó, no pescoço. Gente, eu acredito que esse Batman aqui, ou esse super-homem, ele é inspirado naquele Superman, se eu não me engano, o Christopher Reeve, que foi um dos primeiros Superman dos filmes, tá? E ele também mexe, ó, as pernas, dá pra você montar uma cena com ele. O braço levanta também. Esse aqui não levanta não, tá? Esse aqui levanta, mas acho que é porque ele tá meio emperrado. Esse aqui já tá mais mole. Mas olhem. Os detalhes do rosto dele. É muito bonito. O acabamento é muito bom. Esse aqui é o material mais levinho. Agora eu vou colocar ele aqui na base, pra vocês verem como ele vai ficar. Gente, que negócio difícil. Não parece, mas é difícil, tá? Pronto, show de bola. Vamos ver se ele vai ficar em pé, né? Porque tá meio que querendo cair. Lindo. Olha aqui o que eu tava falando pra vocês, como ele ficou. Muito bonito. Ainda falta ajeitar, porque a base veio um pouquinho apertada, então ainda vou regular. Mas é mais ou menos assim que ele vai ficar, tá bom? Olha a arma dele. Como ficou bonito. Os detalhes são incríveis. E agora vamos voltar pro vídeo. Mas assim, já estou enlouquecida. Muito bonitinho. Foi mais ou menos uns 60 reais. Só o boneco. A base vai ser mais ou menos 15,17. E é isso. Antes de ir pro próximo, que vai ser a varinha de Harry Potter, eu esqueci de dizer, né? Esse daqui, ele foi mais ou menos uns 55 reais, tá bom? Esqueci de dizer o preço. Mas enfim, 55. Agora vamos pro próximo item. Eu estava muito ansiosa pra a varinha chegar. Comprei também, gente, uns Action Figures. Não sei se é assim que fala, mas enfim. Muito bonitinho. Isso foi bem mais barato que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eu tenho visto... Vou deixar a foto de qual eu comprei pra vocês verem. Foi em torno de aqui, no Brasil. Tá em torno de 300, 400 reais. Eu comprei, gente. Sem brincadeira nenhuma. Os dois que eu comprei, eu comprei a Hermione e o Harry. E saiu por 60 reais os dois, tá? É esse que tá aparecendo aí na tela de vocês que eu comprei. Deu bem embalado, viu, gente? Muito, muito bem embalado. Olha, gente. Que lindo. Embalagem, tá? Aqui tem o nome Harry Potter, mas não vai dar pra ver. Senão eu vou derrubar aqui a câmera. Linda a caixinha, ó. É dura, tá bom? Vamos lá, né? Gente, uma coisa. Tem resenha desse relógio aqui no canal, tá? Ele não é o iPod 6. Ele é uma réplica perfeita. Então, se você quer ver, se você tem interesse em comprar pra você, vou deixar linkado aqui em cima, porque tem resenha dele aqui já no canal. Olha, gente. Que maravilhosa. E eu acho que ela acende, tá? É, gente. Ela acende na ponta. Não acredito. Ela acende. Vocês tão vendo? Olha que maravilha. Ela acende. É muito bonitinha. Gente, essa daqui é a varinha do Harry, tá? Ela é perfeita. E aqui dentro é acolchoado. E ela veio com mais uma pilha. Eu acredito que ela troca nessa partezinha de baixo aqui. Ela é muito grande. Muito grande mesmo. Acho que deve ter em torno de 18, 19 centímetros aqui. E ó, mais uma vez. Ela acende. Ai, gente. Vai ficar linda ali na minha estante. Outra coisa que eu comprei também e ainda não chegou é um suporte pra colocar a varinha. Ainda não chegou. É assim que chegar eu vou filmar o unboxing aqui pra vocês, tá? Gente, eu sou apaixonada. Ela é super pesada, viu, gente? Não é tão leve como vocês pensam, não. Adorei, gente. E amei. Amei, amei, amei. Vou botar ela aqui. E agora, vou juntar todas as coisas. Ai, gente, nem sei como foi que tava mais garçinho. Vou deixar aqui todas as coisas que eu fiz o unboxing hoje. Peraí, já volto. Pau, não reparem na bagunça ali no fundo da minha cama pra finalizar o vídeo. Esses foram os produtinhos, né, do unboxing de hoje. O Batman, o Super Homem, a varinha de Harry Potter e o Difusor. Me digam aí nos comentários quais produtos vocês mais gostaram. Teve um que era o seu preferido e que você tava aguardando e que você queria ver sobre ele aqui na internet? Deixa aí nos comentários, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como eles vão ficar na minha estante. Então vem comigo. E é isso, né, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, já falei isso várias vezes no vídeo, mas vou falar de novo. Se você se interessou por algum item e se ele ainda estiver disponível, o link vai estar aqui embaixo na descrição, tá bom? Então observa, por favor. Outra coisa, vai vir coisa nova por aí, ó. Essa parte aqui vai ser a do Harry, ainda não tá completa, tá? Só tem a varinha e alguns livros, porque eu comprei o bonequinho que eu mostrei pra vocês. E assim que for chegando, vocês vão vendo junto comigo como vai ficar. Então é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.